Foi um dia de muita diversão para os quase 40 funcionários da Scania que vieram até a USP de São Carlos. Eles viajaram mais de 250 quilômetros para acompanhar um dia de demonstrações sobre robótica na tecnologia. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade de juntar cada vez mais a academia e a empresa. É importante aumentar cada vez mais o trabalho em cooperação desses dois tipos de instituição. Então essa aqui é uma oportunidade única de de fato juntar ambos. Foram diversas atrações, desde futebol com robôs até um veículo aéreo não tripulado que voa apenas com o comando de um computador. Uma das apresentações do dia ficou por conta do William. O estudante desenvolveu algumas técnicas que foram aplicadas aos robôs. Com o uso de um sistema de captura de movimento, foi possível traçar as rotas se os carrinhos deveriam percorrer. Ele explica onde suas técnicas podem ser aplicadas. Desde robôs autônomos, desde pode ser controle de drones também, que hoje em dia está muito comum. Controles em agricultura, controle em processos de fabricação, até exploração, como que é o caso, por exemplo, de exploração espacial. Mas uma das demonstrações mais aguardadas estava na rua do campus da universidade. O caminhão desenvolvido pela USP, em parceria com a Scania, que funciona de forma autônoma, surpreendeu os funcionários. O Thiago deu uma volta no caminhão e conta como foi pegar uma carona num veículo sem motorista. Eu achei muito interessante, fiquei impressionado com o nível de qualidade, o nível de precisão que os professores, os alunos conseguiram chegar em aceleração, frenagem e na direção que ele segue. Fiquei muito impressionado. Os alunos, as pessoas que estavam ali, que criaram tudo isso daí, passaram muita confiança. E os testes que as pessoas fizeram, entrando na frente do caminhão, a gente percebe que é uma tecnologia confiável e pronta para os próximos passos, que é colocar isso para rodar no dia a dia. A oportunidade de se envolver com esse tipo de atividade parece ter sido muito bem-vinda. É muito bom mostrar, envolver os funcionários e mostrar, motiva os funcionários e mostra que a empresa está investindo na tecnologia e no crescimento do país.